Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos aí, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal aí, tá? Um abraço e tamo junto. Falar aí sobre, falar agora sobre trombone, irmãos. Estava falando aí sobre o fone nos vídeos anteriores. Focar um pouco em trombone. Irmão, temos trombone. Pronta entrega, tá? Trombone, pronta entrega aqui. WN-TBV. Aquele Vengriu Nishum, né? Que é aquela linha acima da veril, né? Fabricado pela veril. Não é instrumento da China. Não é instrumento que trazem da China, que montem aqui. Essas fantasias aí que os irmãos falam, colocam aí na cabeça. Alguns irmãos, né? Colocam aí na cabeça que o instrumento agora vem da China, porque não tem para vender o instrumento. Ah, vem da China, monta, mas leva esse aqui, que esse aqui é igual, é melhor, não sei o quê. Isso é tudo balela, meu irmão. Isso é tudo balela. Isso não existe. Veril é a fabricação própria. Própria. Tem a fábrica, você vai lá, é tudo feito lá. Não tem fantasia que vem, ah, porque isso, porque aquilo. Não tem essas fantasias, não. Tem lá o retrofit, tem lá, tem um monte de situação lá. Os irmãos podem ligar direto lá e falar com os vendedores. Tá? Aqui temos pronta entrega. O diferencial, casa das tubas. Qual que é, irmãos? Pronta entrega. Tá bom? Ah, mas aqui chega... Ah, tem instrumento? Tem. Quer vir buscar? Tem. Pronta entrega. Não vai esperar nem 40, nem 60, nem 90, 120. Não. Aqui chegou na hora, irmãos. Chegou na hora. Pronta entrega. Pegar e levar. Tá bom? Então, instrumento novo sem uso. Vou explicar isso também. O que é novo sem uso, irmão? Eu coloco assim, instrumento novo sem uso. Ah, mas se é novo é sem uso. Nem sempre. Nem sempre. Vamos se atentar para as coisas. Ah, novo é novo. Novo é... Não. Pode ser novo. Na minha visão, novo é novo. Novo é aquilo que você não usou. Né? Você usou, já não é novo. Já é um semi-novo. Aqui o instrumento é novo, irmãos. Não pode tocar um instrumento novo. Eu não deixo tocar. Porque se o irmão não trocar, se o irmão não comprar, o próximo irmão que vem comprar, já vai pegar um instrumento semi-novo. Não vai pegar um instrumento novo. Porque ele já foi tocado. Então, aqui você compra seu instrumento novo, sem uso. Leva na hora, com garantia da fábrica. Aqui tem essas facilidades. Se eu falar de trombone, tem WNTBV, prata com ouro, laqueado. Ô, laqueado é... Prata com ouro, laqueado, tudo pronto e entrega, irmãos. Tá? Eufônio, tuba, tudo pronto e entrega. Pegar e levar. Vários instrumentos aí. Instrumento que não temos, falamos que não temos. Mas aí pegamos e encomendamos. Aqui quem manda é o cliente, irmãos. Aqui na casa das tubas, quem manda é o cliente. Não é o monge do mar, não é o outro irmão. Quem manda é o cliente. Meu patrão é o cliente, são os nossos irmãos. Então, por isso tem que ser tratado bem. Pelo menos tentamos tratar bem todos. Tá bom? Então, é isso aí. Trombone 671 em Sibemol curto. Né, irmão? Tá aí. Os irmãos precisando de trombone. Fala conosco. Pode chamar. Né? Trombone. Pronta entrega, irmãos. Pronta entrega. Ah, mas o irmão tem um trombone e amarra. Não tem, irmão. Porque um trombone, irmãos, de qualidade veril, é um excelente trombone. Né? Qualquer um que for jazz. Ah, o irmão tem e amarra não sei o quê. E amarra, irmão, é 8, 9, 10 mil reais, dependendo do trombone. Tudo depende. Qual a numeração. Qual o modelo, vamos dizer, qual que é o modelo do trombone. Ah, mas eu vi um trombone de 6 mil. Precisa ver o modelo dele. Né? É que nem carro, irmão. Aumentou ali um... Coloca ali um acessório, já só 10 mil reais. Nunca vi. O negócio é fantástico. Né? Aqui temos o trombone. Ah, o 671 curto. Irmão Gilmar, tem, irmão. Vai, trem, a pronta entrega. Eu vou gravar mais um vídeo falando trombone, porque isso aqui está muito longo, tá ok? Eu falei em casa das tubas.